Muito, muito disciplinada a equipa do Madenburg. Cagando a golo! Meu Deus! Cagando a golo do Rui, meu! Cagando a golo! Rematem apoio. Não sei se a bola não desvia ali no Sox Troop no bloco, mas mesmo que desvi cagando a golo. É pá, não sei, mas que a bola... Mas cagando a golo aí, pois claro. Quem mais, né? Rui e Silva a atirar um coelhinho da cartola. Pá, para variar um bocadinho. Em termos de classificação, isto quando, obviamente, duas equipas têm a mesma pontuação. Foda-se. Desculpe o palavrão. O que aconteceu aqui? Cagando a golo, meu! Cagando a golo, Smarsen, meu! Meu Deus! O Smarsen é assim, ó Rui, estás muito bem no jogo, não estás? Mas vê que eu também não estou nada atrás. Meu Deus! Passa isso ao Sox Troop. Remate logo. Foi instantâneo. Foi, ó, vai já daqui, Smarsen. Meu Deus!